Obrigada Sossega, leão Tirou seu anel de doutor Pra não dar o que falar Saiu dizendo Eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Levava um caninete no cinto E um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão Sossega, leão Levou meu saco de água quente Pra fazer chupeta Tirou minha cortina de bilugo Pra fazer uma saia Abriu minha guarda-roupa E apanhou minha combinação E até do cabo de vassoura Ele fez um estandarte Para o seu corpo de amor Vestiu uma camisa na estrada E saiu por aí E fez de tomar chá com torrada Ele tomou para vestir Levava o caninete no cinto E um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão Sossega, leão Agora que a batucada já vai Começando Não quero e não consigo Meu querido debochar de mim Por que se ele pega as minhas coisas Vai dar falar Se fantasia de Antônio E vai dançar no bala preta Até o sol ganhar Vestiu uma camisa na estrada E saiu por aí E fez de tomar chá com torrada Ele tomou para ti Levava o caninete no cinto E um pandeiro na mão Que sorria quando o povo dizia Sossega, leão Sossega, leão Sossega, leão Sossega, leão Sossega, leão Aplausos Aplausos